Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Recursos de Crédito a Outra Renda. E hoje quero falar com vocês sobre cartões ELO, caixa, ELO Diners Club. É aniversário da caixa e com isenção da anuidade por um ano e bonificação de pontos. É sobre este assunto. E iremos estar aqui no canal hoje. Está rolando uma promoção top da caixa através do ELO Diners Club. O melhor cartão do banco, tá? E você pode contratar o cartão e escolher uma das duas cores do cartão. O black, que é o cartão ELO top da caixa, ou branco, off-white, este cartão aqui. Hoje o meu atual cartão é este, este que eu cancelei e pedi essa via aqui da caixa ELO Diners, tá? Bem, esse cartão da caixa, cor black ou na cor branca, off-white, você tem os benefícios na contratação do cartão. Quem pediu cartão até 31 de janeiro deste ano tem 12 meses de isenção na anuidade. É isso mesmo que você ouviu. Contratando o cartão até 31 de janeiro agora, você tem um ano de isenção na anuidade. Até três cartões adicionais inteiramente grátis. Cada cartão te dá aí 2,3 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais. E 3,3 pontos em compras internacionais. Os pontos do cartão nunca expiram. E você pode ter acesso à sala VIP ELO Advantage em Congonhas e limitado acesso para você e um convidado. Acessos também à sala VIP através do Priority Pass. 8 acessos por ano por cartão. Através do cartão físico, passando o cartão da caixa ou o cartão virtual Priority Pass. Quando você contrata este cartão, você ganha 10 mil pontos bônus após o pagamento da fatura. É bem legal porque você ganha mais pontos bonificados. O limite mínimo para esse cartão é de 25 mil reais. Ou seja, você já sabe que terá um limite mínimo. Não vai ser nem 10, nem 5, nem 15. É 25 mil o mínimo para contratar este cartão. Anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$91,67 no segundo ano. Mas dá para negociar anuidade com a caixa. Além disso, o cartão tem o benefício do ELO Flex. E além disso também, você tem o serviço de viagem. Por exemplo, chip de viagem grátis ao cartão e transfero urbano para viagens internacionais, também usando o ELO Diners. Além disso, tem quatro benefícios que você pode contratar o ELO Flex sem custo adicional. E aí eu vou mostrar para vocês alguns deles, tá? Então, por exemplo, no campo para o seu bem-estar, você tem aí, por exemplo, todas as informações, patch completo, tranquilidade. Aí no caso, para o seu carro, você tem auto-emergência 2 e auto-facilidade. Para quem gosta de viajar, tem lá o chip de viagem internacional e o voucher, o Wi-Fi. Você tem aí para as suas compras, seguro grande estendida, seguro proteção de compras, além de outros benefícios dentro do ELO Flex, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, alta-renda-blog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, alta-renda-blog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, alta-renda-blog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta-renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para você o Elo Diners da Caixa Econômica Federal. Caso você queira contratar um desses cartões, basta convocar aí o Zênio, nosso parceiro gerente da Caixa de Recife, através desse telefone aqui. É só entrar em contato com ele através do 818-8870-7201 e falar com o Zênio que você gostaria de solicitar o cartão Elo Diners da Caixa, tá bom? Pessoal, está aí para vocês essa novidade da Caixa, prorrogando até 31 de janeiro a contratação desse cartão com anuidade grátis por 12 meses. Aqui no canal Cartões de Crédito Altarino. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Bruno Lox, um grande abraço. Marcos Roberto, um grande abraço. William Cortes, um grande abraço. Valdevino Matias, um grande abraço. Marcos Sitão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.